Valmir CDs, mandando as metades Os seus passos não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não tem valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, conta a sua vida que eu curto de cá Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todos Vem comigo no balanço Vem cabaré essa noite 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 Vem cabaré Vem cabaré Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não tem valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, conta a sua vida que eu curto de cá Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todos Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Tô de canabrava Vem cabaré essa noite Tô de canabrava Vem sim, copaça dos claridões Agarreta Atualizando Atualiza, periquito Periquito, papagaio Vão virou Falmir CTS Mandando as melhores Tô de canabrava